O que é o Monte Pascoal? O que é melhor neste mundo o mar de enganos? Tu és o louco da mortal loucura. Eu piso a terra como quem descobre o furto. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. E o coração está seco. Aqui eu não sou feliz. Este açúcar era a cana. De um outro galo que apanha o grito de um galo antes. Quem fala que sou esquisito, hermético. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. C'est la fin de la vida. O que é o amor? 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 Bem-vindos a todos os enluxos que te veem em plena noite Tanto vive esta flama Que retira cada alma Se jamais elas têm penetrado Tanto vive esta flama Mas se devemadicernos Lamento e deixe os suportes Para que texam la luzes da luzes Se descanse entre vocês Para que se oenjam ou mais Mas não se deixe de deixar o amor Mais se deixe de deixar um novo Compelando seu somente Eu quero ver nada E aí 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 Junta com o Carlos Williams, Carlos Williams, Carlos Williams Se copa a laicu e o que chamam o teatro, não Cae muito bom Cae muito bom Dígame quem se fará cargo de Susano Sangrante, quem responderá Esos bálsamos de alcusas de Naca De quem estou falando? De Les Rapao 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 En la subaquera, promesas capital, cienes de cienagas luminarias Descendieron en turbulencias disminuidas Descendieron en turbulencias disminuidas Tuve nostalgia de los cien campos desinventados Como uma porta ancha a oscurantismo do alba E a desazona em cubos tétricos De aquelas vírgenes frigorificadas Que, como cadáveres invertebrados de tundra e invierno Felaron a última porção do oro La revolta é bem rural D'accord? D'accordo? 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 D'accordo?